Carnavão, né, Pipil? Tamo de roletão! Escapetinha até melhor, né, tropa? Essas escapetinhas. Pô, boa, rapaziada! Carnavão, né, Pipil? Tamo de roletão! Finalmente, quem não for inscrito no canal, te inscreva, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações. Dá aquela força, segue nós lá no Insta! Segue nós no Tik Tok e marcha, já ia lançar melodias, bota ali embaixo. A manolê da XR aí, ó. Ainda bem que eu não lancei, Pipil. Vambora, será que vamos tomar em quadra? Mano, poeirada no zóio. E pra quem é de BH, tamo indo pro Serrão. Quem não é de BH, já ouviu falar do Serrão também, né, Pipil? Baile da Serra. Esse bagulho lá tá cabuloso. Vambora! Acompanha nós, vamos subir os becos. Boa! 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 Bora, viado! Marcha no Corolla! Boa! É possível né troca, carnavral, vamos tomar um enquadro no centrão Acho que eles não vão vir não Já era Nem se eles quiserem vir agora eles não pegam Olha os becão Nem se eles quiserem vir agora eles não pegam Subiu essa voa aqui já era rapaziada É só becão sinistro Bora o homem que conhece o trajeto Mas ali está lotado O homem que conhece o trajeto vamos seguindo a XR do homem Já é, já é E se pergunta do Djokovic no peito Parceiro sem cara A 200 na Mendiçá Essa é a primeira vez que eu subo aqui de moto Eu nunca subi essa favela de moto Só de carro Agua Eita Água nas costas, água nas costas Ó, meninas no toque Meninas no toque Não sei você meu parceiro que me acompanha Quando eu vejo uma mina no toque De moto que eu fico meio batalhinha lá mais com o foguete No caramba As mulheres são cada vez mais independentes É meu parceiro É o carro bicho aqui do Serrão Ah sim Vai pegar nunca Ah tá Vai pegar sim Mano, no início do meu canal Muita gente pedia pra me colar no Serrão Mas mano, aqui é embaçado, tropa Eu sempre soube que não pode fazer melodia aqui em cima Ó o bagulho, mano Pega visão, meus parceiros Ó Ó os prédios, mano Ó, BH tudo lá Aqui, continua sendo a favelinha ainda Ó a brisa, meus parceiros E aqui ainda tá baixo, velho O bagulho vai mais alto ainda Já comenta aí se você curte esse tipo de vídeo, meu parceiro Me tá sempre trazendo O parceiro Leda XR cola aqui, mano Ele corta cabelo com os parceiros aqui Aí vamos voltar com ele outras vezes, mano E o parceiro dele que corta cabelo É... Conhece a quebrada toda, tá ligado? Da quebrada Quem sabe ele não fortalece nós Pra nós dar um giro Tá ligado, né pai? Vambora Tudo que sobe e desce, né rapaziada Olha o acelerador Tá com folga pra caralho Rapaziada do meu YouTube Antes de começar esse vídeo Gostaria de estar pedindo vocês Pra dar uma força aí Na minha açãozinha Com a perna de 19 centavos Você vai estar concorrendo aí A um Pix de mil reais E essa ação, rapaziada Tem um bônus de 500 reais Pra quem comprar mais número Fechou? Clica no link aí No comentário fixado Ou na descrição do vídeo Fortalece nós E bora pro vídeo É os carros bicho Aqui do Serrão Ah tá Vai pegar sim Ah tá Vai pegar nunca Os cria aqui do Serrão É piloto de pula Ah tá Aqui já começa a ver uns trenzinhos Descendo Tomando Coca-Cola Isso que é foda Parece que nem começou ainda Olha o doidinho ali Malando Acabado Nossa senhora Será que lombrou? Será que tá lombrado? Não Doidinho lá Tá quebrando Sequinha Encostar na sombra ali Vai encostar na sombra É vamos lá Zordinho descendo sozinho A Tóquio A Tóquio Outro eu não lembro o nome não A loira Ó tem um outro desse Também que a frané Será que isso é tendência? Mano Olha o vestido da doidinha Rapaziada Que isso meus parceiros Vou dar um zoom Vou dar um zoom Ah não Não Espera É 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 Está com medo de recuperar o carro Ele está um pouquinho melhor, lá tem o som Sem som é foda, não dá Aqui Os capetinhos até melhor né tropa, peça os capetinhos Cortei de giro, ela caiu na teia Montou na garupa, empinou a rabeta Sabe que sabe que vai lá pra treta Giro noturno, traje de puto Em BH gravando conteúdo Cone na pista, eu estou astuto VT na bota, quer me pôr no muro Levanta a placa, sumi de vista